Até o dia 26 de dezembro, o INCRA veicula a primeira campanha nacional contra a venda de lotes da reforma agrária. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente do INCRA e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. Mais de um milhão, quase um milhão de famílias vivem em mais de 8 mil assentamentos do INCRA em todo o país. Só nesse ano foram vistoriados mais de 20 mil lotes. Ao meu lado está Celso Lisboa de Lacerda. Presidente, o que essa vistoria verificou? Existe muita venda irregular de lotes? Na realidade, eu preciso entender primeiramente que a rotatividade em assentamento é uma coisa absolutamente natural. O INCRA, quando cria um projeto de assentamento, cria uma comunidade artificialmente. Até as relações sociais se estabelecerem nessa comunidade, leva um certo tempo, existe uma rotatividade. Então, nem tudo que é rotatividade é tratado de forma irregular e ilegal. O que nós pretendemos coibir, e a gente vem coibindo há alguns anos, é justamente a compra e venda de lotes, que é ilegal, é irregular, até porque são terras públicas. E nós, percebendo que existem algumas pessoas que agem de má fé, a gente vem intensificando nos últimos anos, essas vistorias visando diagnosticar e detectar quem age e pratica essa prática de compra e venda de má fé para coibir. E antigamente essas pessoas faziam isso porque apostavam na impunidade. E essa campanha visa justamente um processo de conscientização de toda a sociedade brasileira de que essa prática é ilegal e que não pode continuar se praticando isso. Então, não fica impune nem quem compra, nem quem vende. Na realidade, quem vende, o INCRA não faz nenhuma punição, a não ser que ele é automaticamente punido porque nós tomamos as medidas para retomar o lote, então ele vai perder o dinheiro que ele investiu na compra desse lote. E quem vende, o assentado que vende, ele vai ficar, obviamente, em possibilidade de ter acesso às políticas de reforma agrária novamente. E as punições, normalmente, são aplicadas pelo Ministério Público Federal porque a gente faz as denúncias ao Ministério Público Federal. E é um programa que acontece em todo o país? Primeiro, é importante a gente dizer também que a reforma agrária, já com quase um milhão de famílias assentadas, ela tem contribuído muito com a produção de alimentos no Brasil. Isso são práticas pontuais que acontecem pelo Brasil todo e que a gente pretende acabar com isso para moralizar de vez o programa de reforma agrária. Muito obrigada pela entrevista. Vamos assistir, então, o vídeo da campanha que já está no ar, na televisão. A reforma agrária avançou muito no Brasil. O INCRA já concedeu lotes para cerca de um milhão e meio de famílias, construindo novos cenários para quem produz alimentos saudáveis. Mas tem gente que insiste em vender, comprar, trocar ou arrendar terras da reforma agrária. Isso é crime e pode levar à prisão. E aí, tudo desmorona. O INCRA quer um futuro melhor para as famílias no campo e para todo o país. Reforma agrária. Essa conquista não está à venda.